Funk, afrobeat, psicodelia, jazz e influências do voodoo. Fica aí para saber mais sobre a Orquestre Polirritmo de Cotonou, um tesouro revelado da África Ocidental. Olá, eu sou a Sara Kines e esse é o Garimpo Sonoro, um canal para quem gosta de garimpar músicas por aí e descobrir as histórias por trás dos sons. Hoje eu falo sobre um grupo que surgiu no final dos anos 60, gravou mais de 500 canções e que se apresentou aqui no Brasil em outubro dentro da programação do Sesc Jazz, a Orquestre Polirritmo de Cotonou. O grupo foi criado pelo saxofonista Melon Clemon em 68 com o nome de Orquestre Polidisco na cidade de Cotonou, a maior cidade do Benin. Quando a banda surgiu poucos anos antes, em 1960, o Benin tinha se tornado independente da França. É impressionante a fusão de estilos que a orquestra faz, que passam pelo afrobeat, rumba congolesa, soul, afrojazz, cubano, highlife, música latino-americana e o som-sixte francês de François Hardie, com pitadas de James Brown e de Funkadelic, além das bases rítmicas do Vodou, uma religião tradicional no país. Em composições cantadas em diferentes línguas, como o fon, o yorubá e o francês, o grupo criou um som muito original e teve um período bastante ativo entre os anos 70 e 80. Gravou cerca de 500 músicas em mais de 100 discos e tocou com nomes como Fela Kut, Miriam Akiba e Manu de Bango, que já apareceu num outro vídeo aqui do canal. Mas a orquestra nunca tinha tocado fora do continente africano e se mantinha com um segredo bem guardado. Com a morte de dois integrantes, o guitarrista Papillon e o baterista Leopold, a banda entrou num hiato ainda no começo dos anos 80, mas, ainda bem, não era o fim. Em 2003, parte do catálogo do grupo foi relançado numa compilação chamada Reminiscence em Tempo, por um selo alemão e depois saiu outra coletânea por um selo britânico, o que chamou a atenção para o som da orquestra. Uma jornalista francesa foi atrás do grupo em 2007 e fez uma entrevista com eles. Segundo o que consta no site da própria banda, quando o gravador foi desligado, veio a pergunta se ela poderia realizar o sonho secreto do grupo de tocar pelo menos uma vez fora da África. De volta a Paris, a jornalista Elodie Melo entrevista os escoceses do Franz Ferdinand, que admiram o groove e o som distorcido da orquestra e revelam a vontade de tocar com o grupo de Cotonou. Com o resgate, a partir dos relançamentos, veio o hype e a chance de uma turnê internacional em 2009 com 10 músicos, metade deles membros originais, incluindo o fundador, o Melon Clemant. A jornada seguiu em 2010, com passagens pelos Estados Unidos, Canadá e até aqui pelo Brasil. Depois do sucesso das apresentações, a orquestra, enfim, volta a gravar material em estúdio depois de 25 anos de ato. Entre versões e músicas inéditas captadas num estúdio no bairro do Marré, em Paris, eles contam com a participação dos fãs escoceses, o Paul Thompson e o Nick McCarthy, do Franz Ferdinand, na faixa Lions Burning, que saiu no álbum Cotonou Club de 2011. E o nome do disco, Cotonou Club, era também de um programa de rádio francês que rememorava as orquestras e os bares dançantes de Cotonou. Em 2012, o fundador, o Melon Clemant, morreu de um infarto do coração aos 67 anos. que bom que ele vivenciou o revival do grupo e teve essa experiência de realizar o sonho de levar sua música para outras partes do mundo. Eu conheci o som da orquestra quando eu fiz uma reportagem pela TV Brasil com o selo Goma Gringa, que lançou uma compilação da orquestra em 2014. É interessante que o texto da contracapa fala um pouco sobre a relação do Vodú, essa religião politeísta que cultua mais de 200 divindades e que tem origens nos povos que viviam na região da África Ocidental. Com uma musicalidade forte, o Vodú é a ponte entre a África e a diáspora nas Américas e no Caribe, onde outros ritmos se originaram, como o jazz, o blues, a música cubana e a brasileira. Em 2016, a orquestra soltou mais um disco. Em alguns registros, o nome da orquestra é acompanhado pelo prefixo TP, iniciais de Tupu San, toda poderosa em francês. De fato, é uma orquestra toda poderosa e eclética, capaz de criar polirritmos desde os anos 70 que se mantêm potentes como a força da percussão do Vodú. No encarte de uma das coletâneas, o Melon Clemant diz que os ritmos Vodús estiveram muito presentes no dia a dia deles, principalmente nas regiões periféricas das cidades do Benin e eram realizados para todo tipo de ocasião, de casamentos a cerimônias fúnebres. A formação atual do grupo conta com três integrantes originais, o percussionista e saxofonista e os dois vocalistas. E eu vou ter o privilégio de ver essas lendas no Sesc Jazz aqui em São Paulo. Esse episódio vai ao ar depois do show, mas já vai ter sido gravado antes, brincando aqui de futuro do pretérito. Então talvez tem alguns trechos do show de São Paulo aqui no meio do vídeo que eu vou inserir depois de ter gravado o episódio. Por hoje é isso. Se você gostou, dá um like, deixe seu comentário e conta o que mais você gostaria de ver por aqui. Se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos. Até a próxima!